Bom, nós estamos aqui no bairro Urico Salles e recebendo a visita da Maria Lúcia e da Wanderlei. Maria Lúcia e Wanderlei tem uma revelação importante a fazer com relação ao cantor Roberto Carlos. Roberto Carlos, o grande cantor da música popular brasileira, que nas biografias sempre consta que o Roberto Carlos é de Cachoeira e Tapimini. Mas fala aí, vocês falam que ele não é de Cachoeira e Tapimini não? Ah, segundo os comentários das pessoas mais antigas de Mimoso, de Santo Antônio, eles falam, Santo Antônio, o apelido de lá era Santo Antônio do Sul. O apelido era Santo Antônio das Garruchas, agora é só Santo Antônio. Segundo comentário, ele nasceu em Santo Antônio. Nasceu em Santo Antônio das Garruchas, município de Mimoso do Sul. Então, Roberto Carlos não é de Cachoeira, não? Não. Não tem aquela casa dos Braga, onde ele morou, ele nasceu em Mimoso. Ele foi para Cachoeira quando ele era adolescente. É adolescente. Agora, a infância, o nascimento dele foi lá no interior. É, foi no interior do interior. Santo Antônio das Garruchas. As pessoas antigas, né? A minha irmã também disse, né, mano? A sogra dela também fala sobre ele. Por exemplo, diz o nome de uma pessoa que possa confirmar essa história. Não, a sogra dela. Qual a sogra? Como é o nome da sua sogra? Aurete. Conheceu ele como criança. Aurete? Aurete de quê? Faria. Aurete Faria. Ela mora hoje aonde? Mimoso do Sul. Ela mora em Mimoso do Sul. Sabe o nome da rua lá que ela mora? Rua Doutor José Monteiro da Silva. Rua Doutor José Monteiro da Silva é uma das ruas principais lá de Mimoso? Perto do centro da cidade. Perto do centro, né? Então ela disse o quê? Que conheceu ele pequeno, menino, brincando na casa da tia dele lá em Mimoso do Sul. Mas em Santo Antônio? Não, em Mimoso. Ele morava em Santo Antônio, nasceu em Santo Antônio e morava e passava as férias dele em Mimoso. Brincando. Mimoso, quando era criança. Quando era rapaz. Quando era rapaz, é isso? Quando era criança, acho que 10, 11 anos, assim. Ah, até 10, 11 anos, né? Aí depois foi pra Cachoeira. E tem uma vizinha também nossa, chamada Marilé, ela também disse que... Marilé. E conheceu ele também criança e brincava com ele. Sei, mas aí me diga uma coisa. Aí você fala que ele nasceu em Mimoso, mas como é que tem uma casa lá, chamada Casa dos Braga, não sei. Dizem que foi pra Cachoeira, depois que ele se acidentou, aí ele foi pra Cachoeira. Foi pra Cachoeira do Tapimirim. Aí passou a morar lá. Foi pra Cachoeira. Aí ele criou essa identidade que ele é de Cachoeira. Agora, pelos comentários nossos, desde criança, a gente sabe e eles falam isso. E mudou a identidade dele. O porquê também e o certo, nós não sabemos. Segundo são os comentários. Mas tem algumas pessoas que não sentem vergonha, não, de falar que é de Mimoso, não, né? Tem alguma pessoa ilustre, famosa de Mimoso do Sul? Ah, tem. Algum artista? Tem. Quem é o artista de Mimoso do Sul? O Stênio Garcia. O Stênio Garcia? Ah, nunca negou, não, né? Nunca negou. Foi pra lá na televisão, entrevista, um dia, inclusive um dia o Faustão perguntou pra ele, falou assim, ah, você é de Cachoeira. Ele, não, não sou de Cachoeira. Eu sou de Mimoso do Sul, sabe, do Espírito Santo. Ah, Mimoso do Sul, é? É. E o Faustão perguntou pra ele, ele falou assim, não, eu não sou de Cachoeira. Ah, você é da terra do Roberto Carlos. Ele falou assim, não, eu sou de Mimoso do Sul. Mimoso do Sul, né? Como via do Roberto Carlos, é. É. Se fala que é Cachoeira, ele falou, não, eu sou de Mimoso do Sul. Ah, tá. Então tá, tá certo, então. Então, quer dizer... E ele e Luzia Toledo também, a nossa... É, de lá de Mimoso também. É, e ela não me lembrou também de onde que ela é. Ela adora nessa terra. É, Mimoso, né? Sempre convivemos a gente, a gente sempre conhece com ela. Ah, tá. São pessoas humildes, né? Luzia Toledo, Stênio Garcia. Ah, Stênio Garcia da Rede Globo, né? Ele fez o papel no Carga Pesada, né? Seriado Carga Pesada. Depois tem uma novela aí que tá passando também. Negócio do Zara. Tem o teatro com o nome dele. Tem o teatro. Tem o nome do teatro. Teatro Stênio Garcia, em Mimoso, né? E o Stênio sempre vai em Mimoso. Sempre está em Mimoso, Stênio Garcia. Inclusive, ele escreveu uma... Lançou um livro, eu acho. Ah, tá. É, tem um... Sobre a vida dele, é. É, e eu escrevi uma poesia pro Stênio Garcia também. Como é que é a poesia? Fala aí, fala aí. Não, agora eu lembrar, né? Lembrar agora que eu escrevi uma poesia pra ele com a autorização de Rosângela Guassoni, porque a Rosângela Guassoni é secretária de Educação e Cultura e é ela que responde o Stênio Garcia. Ah, é? Aí ela falou, não, você pode publicar a poesia dele também. Ah, é, então quer dizer que nós podemos convidar ele pro próximo congresso de louvadores através dela, né? É, pode. Aí você já pode ir mantendo contato, então, com ela, dizendo assim, ó, nós queremos que Stênio Garcia participe do nosso congresso de louvadores em novembro de 2011, aqui em Eurico Salles, Carapina, Sérgio e Espírito Santo, tá certo? Tudo bem. É, vamos só, é, é, fala, fala mais um pouco aí sobre, sobre sua atividade, por exemplo, o que que você faz? Você é professora de letras. Você é professora de letras, ministra de aula onde? Ministra de aula onde? Não, agora, ultimamente, eu tô dando aula pra eles, alfabetização de jovens e adultos. É, tá, né, e você? Eu sou professora, sou pedagoga, né? Maria Lúcia, né, e Wanderleia, né, isso, tá? Professora e pedagoga, né, eu trabalho na educação infantil e na EJA. Na EJA também, né? São infantil aqui na Serra, no canal Serrano, e EJA em Vitória. E agora fazem parte da diretoria do Clube dos Trovadores Capixaba, né? Estão no Conselho Fiscal do Clube dos Trovadores Capixaba e vão ajudar a organizar um grande evento, um congresso de trovadores em novembro, né, isso? Para ficarem responsáveis pela participação do grupo da terceira idade, né, isso? Terceira idade no sábado, né? No sábado. Estou conhecido também, né, escreveu poesia, também participo aqui. Tem que juntar as poesias para publicar um livro, né? Aproveitar essa lei de incentivo à cultura, lei Rubem Braga, lei Chico Prego, né, isso? E participar, tá certo? Então tá, então quer dizer, Roberto Carlos não é de Cachoeiro, ele é de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, no interior, Santo Antônio, lugar chamado Santo Antônio das Garruchas. O avenido dele é Santo Antônio das Garruchas. O lugar lá, né? Agora é só Santo Antônio. Santo Antônio no município de Mimoso, fica a quantos quilômetros, mais ou menos, de... É muito longe? É muito longe, é longe. É longe? É de São Pedro. É como se fosse daqui aonde? Daqui em Vila Velha? Da Serra, de Carapina, aqui em Vila Velha. De Mimoso do Sul. Ficou uns 20, 30 quilômetros, então, né? De Mimoso do Sul era São Pedro, né? Então, não dá para falar disso agora, porque senão vai... São Pedro. Como assim? Se chamava São Pedro, de primeiro? É, antes era São Pedro. A comarca de São Pedro. A comarca de São Pedro. Mas não pertencia a Cachoeiro, não, naquela época? Não, não. Não tem nada a ver, é muito longe de Cachoeiro, muito longe. É? É, tá, porque às vezes, às vezes, fala assim que era Santo Antônio, Mimoso do Sul e... É, pertencente a Cachoeiro, né? Mas não é, não, né? Não tem nada a ver com Cachoeiro Tapiminim. Bem longe. Quer dizer, Roberto Carlos é de Mimoso do Sul, Santo Antônio das Garrochas. Cachoeira é na divisa e Mimoso é do outro lado, depende de onde. É, eu tô falando, deve ter algum motivo que ele mudou a identidade dele, né? Deve ter algum motivo, só ele sabe, né? Será que na carteira de identidade dele está lá escrito Mimoso do Sul? Não, não tem. Podia ver, né? Nós nunca vimos. É, nunca viu, né? Às vezes, ele pode ter registrado depois dos 10 anos, ter registrado em Cachoeiro, né? É. Aí, por isso, fala que é Cachoeiro Tapiminim só, não é Mimoso, né? Então tá, tá bom, então. Leandro, dão o seu tchau aí pro pessoal da internet. Fala aqui pra você. Só a mensagem final. Esperamos você pro contrato. Peraí, 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 qual é a sua mensagem final? Não, esperamos, né, que vocês, né, identifiquem, né, e ver o que aconteceu, né, com o Roberto Carlos, né, que é um cantor de nome, né? Por que que ele nega que nasceu em Santo Antônio? É, e eu procurei saber por que que ele nega, né, a identidade dele, né? Que a identidade certa é Mimoso do Sul. Pelo que nós sabemos até hoje, que é Mimoso. Mimoso, o pessoal mais antigo de Mimoso do Sul confirma isso. É, os mais antigos confirmam isso, que ele nasceu, né, em Santo Antônio. Então, beijo pra vocês, um abraço, tchau, 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 tchau. Tá certo, e você? Só a mensagem final. A gente espera vocês no Congresso, né? O Congresso Sovador vai ser em novembro de 2011, aqui em Eurico Salles, Carapina Sé, e vocês vão organizar o Grupo da Terceira Idade no sábado, no sábado dia 4, 5, 6, deve ser dia 6 de novembro, no sábado, 6 de novembro de 2011, é a apresentação de vocês, exclusivo de vocês, hein? E vamos esperar através desse depoimento, né, se a gente vai obter uma resposta, se realmente ele era de Mimoso, se Cachoeiro, se isso. Mas aí, como é que faz? Vocês têm e-mail? Alguma das duas tem e-mail? Fala o e-mail, velho. Fala o e-mail. O e-mail é vandadriano, arroba hotmail. Vanda com V, vandadriano, tudo junto, arroba hotmail.com Então, se alguém da assessoria de Roberto Carlos estiver ouvindo aí, assistindo esse vídeo no YouTube, né? É, que dê uma resposta pra dar pra gente, né? Quer uma resposta. Que a gente fique feliz ou triste sabendo realmente da verdade. Na verdade, vocês estão torcendo, estão torcendo que diga que é de Mimoso mesmo, que é Mimoso mesmo de Santo Antônio, né? Isso porque, porque ele diz que é... Essa é a verdade também que ele gosta de Mimoso mesmo, né? É, vocês gostam dele, né? Gosta da música dele e gostaria que ele assumisse ser de Santo Antônio. Inclusive, inclusive, a lei de Laura uma vez deu declaração. A mãe dele, né? A mãe dele falando que era de Mimoso. Ah, é? Ela deu uma declaração uma vez, falou que era de Mimoso. Eu lembro. Ah, é? Você tá lembrando pra quem? Agora, a data eu não me lembro, mas eu lembro que ela deu uma declaração, lei de Laura, falando que era de Mimoso. Ah, tá. Então tá. Então, ó, nós convocamos aqui Ratinho, o programa do Ratinho. Convocamos aqui Ana Maria Braga, Loro José, todo mundo. Ó, se vocês quiserem fazer uma matéria importante pra dizer que Roberto Carlos não é de Cachoeira do Tapimirim. Ele é de Mimoso do Sul, né? E o pessoal aqui, ó, tá vendo? Aqui a Maria Lúcia, aqui, ó, você quer que se descubra a verdade. Esclareça, é. Esclareça a verdade, né? E a Vanderlei também. Isso é mito ou é verdade, né? Isso é mito ou é verdade. Mas o pessoal mais antigo lá, de Mimoso, fala que ele é de lá, né? Ele é de lá. Como é que é o nome lá da senhora lá que você falou? A Alvete, a minha sogra e uma vizinha da gente, amiga desde criança. Como é que é o nome? Marileia. Marileia. Teve convivência, tudo com ele. Essas duas pessoas, essas duas pessoas poderão confirmar com certeza. Conheceu a tia dele, que ele ia, passava as férias na casa dela. Lá em Santo Antônio. Em Mimoso. Ah, ele nasceu em Santo Antônio. Em Santo Antônio e passava as férias em Mimoso. Em Mimoso, em Mimoso, por isso que elas podem confirmar isso, né? Mimoso. Depois, então, quando tinha 10, 11 anos. Depois, eu tive 10 com ele e ele foi pra Cachoeira. 10, 11 anos e ele foi pra Cachoeira da Feminina, né? Isso é o que ela diz, né? Tá bom. Tá certo, então. Obrigado a vocês aí pela entrevista e depois vão divulgar no YouTube, hein? Você manda pra todo mundo, hein? Manda pra todo mundo, tá bom, Amanda? Tá, tchau com vocês, felicidade. Um abraço.